Olá pessoal! Oi galera, beleza? A gente está passando aqui para fazer os agradecimentos, né? É. Com as coisas importantes para a gente. E a gente não sabe. Não sabemos. É impossível, mas ok. A gente vai editar agora para a frente. Eu descobri como é que se edita. Com o meu pensamento. Não vi vídeos, tá? Eu queria dizer isso. É sério, não vi vídeos. As Indros? Exato. A Indro está vindo. Bem longe. Mas está vindo. É. Vai demorar um pouquinho só porque a gente não sabe como faz. Os jogos vai terminando agora. Então a gente vai continuar. Os jogos vai ser o que mais vai demorar. Não, não vai ser o que mais vai demorar. Vai ser... Vai ser daqui a pouco. Mais ou menos assim. Vai ser daqui a pouco. Vai ser... Bom. Deixem nos comentários que jogos vocês querem. Ahn... Ou isso aqui, tá? Ahn... E também... É só olhar para as bolinhas. É por causa que eu fico olhando no meu rosto. Não tem como. Mas estou olhando para a bolinha agora. Não sei como é que está ficando o vídeo. Continuando. É... Obrigado por estar se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado. Eu e o Luiz estamos muito felizes por vocês estarem se inscrevendo no nosso canal. Deixa o seu like para a gente poder saber se vocês estão gostando dos vídeos. E... Deixa nos comentários aí tipo quais jogos a gente pode trazer de celular, de computador. De computador mais para frente. Mas deixa aí o que a gente pode trazer, tá? Para vocês. Então... Esse foi o nosso vídeo. Né, Luiz? Sim. Falou, galera! Falou!